Este é um diálogo de um golpista que tenta se passar por um filho da vítima para conseguir dinheiro, alegando que seu aplicativo bancário não está funcionando. O aplicativo de mensagens WhatsApp está sendo utilizado por criminosos para tentar tirar dinheiro das pessoas. Somente nesta semana aqui em Pato Branco, muitos boletins de ocorrências foram registrados. Para trazer um alerta e também ensinar as pessoas de como se proteger deste golpe, o delegado traz informações. Após a pandemia, inclusive, o início da pandemia, esses golpes aumentaram. Esses golpes via internet, utilizando redes sociais aumentaram e aqui em Pato Branco não é diferente. Nós temos vários golpes que os golpes estão mudando e se aperfeiçoando nos golpes através das redes sociais, principalmente do WhatsApp. Além dos modos já conhecidos de se aplicar golpe quando se clonavam os aplicativos, agora eles conseguem informações das vítimas, como o número de telefone e a foto do familiar que irão se passar. Anteriormente, os golpistas estavam clonando o WhatsApp da pessoa, então eles acabavam clonando e puxando todos os dados do WhatsApp e tomavam conta, digamos assim, daquele WhatsApp da pessoa. Hoje em dia, eles mudaram um pouco o comportamento. Eles estão usando um telefone aleatório, porém com a foto de uma pessoa retirada da rede social. Eles conseguem os contatos e começam a pedir dinheiro para os contatos dessa pessoa. Então, tem que ficar bem esperto, é sempre um número diferente daquele que a pessoa tem, então tem que verificar o número e, se eventualmente tiver mensagens desse tipo, ligar para a pessoa que está pedindo, para confirmar, pois a linha telefônica não é bloqueada. O delegado orienta de que maneira as pessoas podem se proteger desse tipo de golpe. Primeiramente, para não haver o WhatsApp clonado, você tem que, nas configurações, ativar os dois passos, a configuração em duas etapas do WhatsApp. E, em uma questão já de alguém pedir dinheiro, que não seja corriqueiro, ligue, pegue o telefone, não converse pelo WhatsApp, ligue na linha. Confie-me pessoalmente com a pessoa, para ver se realmente é seu filho que está falando, sua esposa, seu marido, que está ali pedindo o dinheiro. A Polícia Civil reforça que é muito importante, quando alguém notar que está sendo vítima de um golpe, que o quanto antes comunique à polícia e registre um boletim de ocorrência.